João Cândido Felisberto nasceu em 24 de junho de 1880, na então província e hoje estado do Rio Grande do Sul. João era filho de ex-escravos e com 13 anos apresentou-se na companhia de artifícios militares e menores aprendizes no arsenal de guerra de Porto Alegre. João alistou-se como número 40 na Marinha do Brasil, com apenas 14 anos de idade. João teve uma carreira extensa de viagens pelo Brasil e por vários países do mundo nos 15 anos que esteve na ativa da Marinha de Guerra. Tornou-se muito admirado pelos companheiros marinheiros, que o indicaram por duas vezes para representar o deus Netudo na travessia sobre a linha do Equador. O uso da chibata como castigo na Marinha Brasileira já havia sido abolido em um dos primeiros atos do regime republicano, mas o castigo cruel continuava de fato a ser aplicado a critério dos oficiais da Marinha de Guerra do Brasil. Num continente de 90% de negros e mulatos, centenas de marujos continuavam a ter seus corpos retalhados pela chibata como o tempo da escravidão. Entre os marinheiros insatisfeitos com a má alimentação e principalmente com os degradantes castigos corporais, crescia o clima de tensão. Esgotadas as tentativas pacíficas dos marinheiros, incluindo uma audiência de João Cândido no gabinete do presidente e sem qualquer providência efetiva para o fim dos castigos físicos, os marinheiros decidiram que iriam fazer uma revolta pelo fim do uso da chibata. João Cândido assumiu por indicação dos demais líderes o comando-geral de toda a esquadra revoltada. Controlou o motim e fez cessar as mortes e enviou radiogramas pedindo a abolição dos castigos corporais da Marinha de Guerra Brasileira. Foi chamado na época pela imprensa como um mirante negro. A rebelião terminou com o compromisso do governo federal em acabar com o uso da chibata na Marinha e de conceder a anistia aos revoltosos. Mas o governo não cumpriu o acordo e pediu a expulsão de marinheiros que representassem risco, o que era uma quebra de palavra, uma traição do texto da lei de anistia. Apesar de não haver participado da conspiração, João Cândido foi expulso da Marinha sob a falsa acusação de ter favorecido os fuzileiros rebeldes. Foi preso em 3 de dezembro no quartel do exército e transferido no dia de Natal para uma masmorra na Ilha das Cobras, onde 16 dos seus 17 companheiros de cela morreram asfixiados. Em abril de 1911, João Cândido foi transferido para o Hospital dos Alienados como um louco, mas recebeu alta e voltou para a Ilha das Cobras, de onde foi solto em 1912 e absolvido de todas as acusações, juntamente com nove companheiros. Discriminado e perseguido pela Marinha até o final da sua vida, recolheu-se no município de São João do Miriti. Passou mal em casa e foi levado a um hospital no Rio de Janeiro, onde morreu de câncer pobre e esquecido, em 6 de dezembro de 1969, aos 89 anos de idade. Mas sua memória foi resgatada no ano de 1959, com o lançamento do célebre livro A Revolta da Chibata de Dimar Morel, e musicalmente na década de 1970, pelos compositores João Bosco e Aldir Blanc, no samba O Mestre Sala dos Mares. No dia 7 de maio de 2010, a Transpetro, a pedido do presidente da república, batizou com o nome de João Cândido o primeiro navio do PROMOEF, Programa de Modernização e Expansão da Frota. Programa de Modernização e Expansão da Frota.